A Ana Paula gosta de um ar-condicionado, o mais frio possível. Daí, tomou um susto com a conta de energia. Vem mais de 400 reais a mais, porque eu ainda estou fazendo uma arte, estou ligando o ventilador também. E esse susto foi comum para muita gente. Segundo a distribuidora de energia, houve um recorde de consumo se comparado aos últimos anos. O calor foi o que contribuiu para isso. Nós tivemos agora, em outubro de 2023, um novo recorde no consumo de energia residencial. Então, para se ter ideia, cada instalação, cada residência aqui no nosso estado, gastou em média 225 kWh. E isso foi muito mais do que o nosso recorde anterior, que tinha sido lá na pandemia em 2020, em outubro de 2020, que o recorde tinha sido 200 kWh. E como tem previsão de mais calor, é melhor reduzir o consumo para não pagar mais ainda. Já que na fatura referente a novembro, tem o reajuste integral, que começou a valer em 22 de outubro. Com essa notícia de novas frentes de calor nos próximos dias, se o nosso cliente continuar usando energia da mesma forma que ele vinha utilizando, ele deve tomar um susto quando receber a conta de energia. E a segunda preocupação que nós temos é realmente quanto à questão da melhoria das redes. Então, o cliente pode ficar tranquilo que nós já estamos atuando na melhoria dessas redes, principalmente devido aos últimos eventos, nos meses anteriores. Um aparelho de ar-condicionado do modelo Split, com potência entre 10 e 15 mil BTUs, se ligado 8 horas por dia, consome por mês uma média de 200 kW de energia. Isso vai gerar um aumento de aproximadamente 160 reais na conta de energia. Aí você se pergunta, tá, mas eu estou usando o ar-condicionado da mesma forma com que eu sempre usei, como é que isso vai trazer um aumento? É justamente porque agora a temperatura está mais quente e o aparelho vai gastar mais energia para poder refrigerar todo o ambiente. A dica para economizar é manter a temperatura sempre na casa dos 22 graus ou até mais. É por isso que a Ana Paula, que também é personal organizer, compensa de outras maneiras. A geladeira fica sempre com espaços para o ar circular. Não coloca forrinho, não coloca essas coisas para diminuir a ventilação do ar frio, né? As grades da geladeira precisam ficar sempre limpas e sem nada que obrigue o motor a trabalhar mais. Quanto mais esquenta, mais gasta. Chuveiro também é sempre limpo para a água sair sem barreiras. E nada de banhos com água caindo enquanto ensaboa. Aí o que a gente gasta no ar-condicionado economiza no chuveiro, que sempre está desligado, né? Nesse calor é só banho gelado. E ela dá outra dica para não gastar energia passando roupa. 50% de água, o restante eu coloco álcool, 70% e uma tampinha de amaciante. Borrifa na peça e deixa no vento. E aí pode passar um paninho que vai ficar ótimo.